Qual é que é, tendo em conta aqui o alcance que o Prémio 5 Estrelas tem, o que é que significa serem marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas? Como é que a equipa, como é que os colaboradores, como é que os clientes, como é que a marca recebe este prémio? O que é que isto significa? Para nós é um orgulho gigante mesmo, recebemos este prémio e agradeço que exista. É um orgulho imenso e uma responsabilidade e pressão e motivação para lá continuarmos. Aquela pressão boa, não é? Continuar a fazer mais e melhor. Exatamente, mas é uma coisa que nós gostamos, porque a pessoa quando há mudança e quando há pressão é bom sinal, é sinal que temos por onde crescer e é isso que nós queremos, continuar a crescer e continuar a melhorar. Portanto, acho que é mais algo para nós conseguirmos lá chegar e continuar a estar nesse patamar e continuar, pronto, a inovar.